Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje, brasileiro procurado pela justiça é preso pela polícia norte-americana. O homem é natural de Caratinga e aguarda o anúncio de deportação feito pelo governo dos Estados Unidos. Morte de funcionário da empresa Usiminas é investigada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Na tarde de hoje, uma coletiva de imprensa com diretores do grupo que administra a usina avaliou as condições de trabalho no alto forno onde o acidente aconteceu. Violência na tarde de hoje em Governador Valadares. Carro é atingido por três disparos de arma de fogo. O alvo do ataque conseguiu fugir do atirador e foi preso. Você vai entender esses casos agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.